Provavelmente esse é o último luar que nós estamos apreciando. Eu vou dar uma voltinha. Aparece. Eu sei que está aqui porque minha pele fica arrepiada. Apareça. Você é a única mortal que sente isso. Vim me fazer a última oferta para se unir a mim. Eu sou a minha Dahak. Vamos vencer Xena. Não há retorno. Aceite. Por que acha que pode confiar em Dahak? Ah, já sei. É porque você ajudou a equilibrar a delicada condição da filha dele. Então você sabe. E nós ainda nem fizemos o anúncio. Serafin disse que Esperança tem uma missão especial. Eu soube que estavam juntos e adivinei. Esperança está esperando um filho seu. Não.